Ok, pessoal, saíram os spoilers do capítulo 207 de Bluelock e, como sempre, eu tô aqui pra trazer eles pra vocês. O capítulo dessa semana ficou ao redor de quatro personagens. O Heo, o Nagy, o que me surpreendeu, eu não esperava que fôssemos voltar pro City por um bom tempo, e os outros dois foram o Ness e o Kaiser, que obviamente não tão nada contente ali com as mudanças ocasionadas pelo Izagi dentro do Baer. O título é Dois Pares, o que faz relação ali a essas duas duplas que vemos durante ele inteiro. Mas bem, o Nagy e o Heo estão naquela banheira do 3v3, que há pouco tempo foi adaptada no anime, e o Nagy tá deitadão de boa, ali boiando, enquanto o Heo, depois de dar um mergulho, sai de lá sorridente, cumprimentando ele, dizendo que é o novo cara com salário de 40 milhões anuais. Enquanto isso, o Nagy o cumprimenta, e o Heo espirra água na cara dele, perguntando, E tu, chefe? Como é o Cento Mete receber 80 milhões por ano? O Nagy responde de forma desleixada, dizendo que mesmo não sabendo da quantia, tudo continuaria sem fazer sentido nenhum, afinal, eles perderam, né? E o Nagy tá até um pouco surpreso, por causa que em relação à derrota, o Heo tá muito feliz, tá ligado? Mesmo que no fim eles não tenham ganhado, o cara tá sorridentizão, tá ligado? Mó feliz, alegria, alegria. E em cima disso, o Heo percebe que ele tá raciocinando nisso, eu acho que ele até fala sobre isso, e ele pergunta pro Nagy se o Nagy enxergou alguma parada direito, se tipo, não viu a coisa que aconteceu e tal. E então, ele mostra pro Nagy, pelo seu celular ali, o golaço que ele fez, que literalmente tá bombando no mundo inteiro, tá ligado? Pro Heo, só isso já era motivo bastante pro Nagy tá comemorando de felicidade. Só que, por outro lado, o Nagy diz que no fim das contas, eles perderam, e o Izagi foi incrível. Eu gosto dessa construção, que eu não esperava sendo trazida aqui, por causa que ela dá um vislumbre do que a galera do City sentiu em relação a essa partida. Eu tava achando que, como contra a Liu Basha, os meninos do City seriam simplesmente cortados depois da partida, já iríamos ali pro Ubers e só iríamos saber deles lá pra bando da Copa Sub-20. Só que não. Que bom que voltamos aqui, que tivemos essa interação. O Heo, vendo seu amigo meio cabisbaixo, diz que está tudo bem. O fato deles terem explodido é muito mais importante que isso. E por isso ele está satisfeito e contente que a sua habilidade possa ter ajudado o Nagy a ficar famoso. Chegando mais próximo ali do Nagy, ele pergunta se o cabelo dele já tá seco o suficiente. O Nagy diz que sim, e logo após fala que tá com sede. É então que os dois continuam a conversa, enquanto tomam ali um cafezinho, mó na boa, tá ligado? O Nagy primeiramente fala que pra ser honesto, ele não consegue se imaginar sendo o melhor do mundo, pois durante todo esse tempo ele tem jogado apenas pra derrotar o Izagi. E inicialmente ele até que ficou muito feliz com isso, tá ligado? O Gol fez ele superar o Izagi, o tornando o melhor do mundo por um breve momento. Porém, o Nagy tem receio de que talvez não possa novamente fazer isso que ele fez. O que ele demonstra aqui é o quanto ele tá perdido, não sabendo exatamente qual a sua motivação pra jogar futebol. O Heu percebe que o Nagy está muito ansioso e essa ansiedade tá levando a melhor sobre ele. No entanto, o Nagy diz que não está. O problema real é que ele não tá motivado. O Heu então sugere algo pra mudar a perspectiva do Galego Grisalho. Bem, muda então a dificuldade. Já que melhor do mundo é demais, que tal tu mudar o seu objetivo? Não querer mais ser melhor do mundo? O Heu então ali lembra o Nagy, perguntando ali meio Ei, inicialmente tu não queria trabalhar, né? Tu não gostava dessa ideia de ir trabalhar. E é então que o Nagy concorda com essa pergunta que ele fez, dizendo que a única coisa que ele queria fazer pra sempre era jogar games. E então o Heu chegou à conclusão e disse Então, Nagy, a sua nova meta é receber um contrato de 300 milhões anuais. Tá tudo bem desentendido, realmente. Não dá pra entender. Por que 300 milhões? Só que o que o Heu quis dizer com isso é que esse valor é a média de que um trabalhador japonês precisa pra viver toda a sua vida ali no Japão. Unindo o útil ao agradável, ele encontrou uma solução pro menino preguiçoso. E com isso, o próprio diz que o Nagy iria transcender essa sociedade capitalista movida a dinheiro. Ele poderia ter assim a liberdade pra fazer o que quiser e essa então seria a sua verdadeira alegria de ser um atleta de ponta. Ele então perguntou ao Nagy do que ele achava dessa meta de 300 milhões e o Nagy concordou. Uma coisa que foi até interessante é a forma como ele se comportou a tudo isso. O Nagy falou ali umas coisas confusas, primeiramente. O Heu não entendeu muito bem. Mas foi aí que ele disse que esse sentimento, como no começo, quando o Heu ali tinha convidado ele pra jogar futebol, nunca mais tinha vindo à tona. O Nagy, basicamente, pessoal, finalmente está animado pra jogar futebol. Ele encontrou seu real propósito, ele agradece ao Heu por tê-lo convidado a jogar futebol e tal. E, basicamente, o Heu chega ali tirando uma onda com ele, tá ligado? Porque isso é bem anormal. O Nagy tá animado, cara, vai chover hoje, não é possível. No fim das contas, o Heu percebe o quanto o Nagy evoluiu e diz que esse não é o fim pra eles, mas sim um novo começo. Juntos, ambos vão usar o Blue Lock pra assim vencer e assumir a seleção do Japão. O Heu vai ser o centro disso e eles vão ganhar a Copa do Mundo. Olhando de modo geral, eu curti esse novo destino que tá sendo dado aqui, mas eu preciso de um vídeo específico pra explicar uma parada que eu sinto em cima desse desenvolvimento aqui, beleza? Então pode deixar que essa semana eu vou aprontar pra trazer ele no canal, eu prometo. Seguimos, então, pra Kaiser e Nez. Os dois estão juntos na sala de vídeo do Baer, e o Kaiser está estudando o Izagi enquanto ele tá ali vestido com um roupão muito bonito, enquanto toma ali um coquetelzinho. Só que aí o Nez entra na sala e olha aí, eu falei, o Kaiser, véi, tá simplesmente tarado no Izagi. Ah, mas vamos enfrentar o Ubers. Tô nem aí, tá ligado? O negócio agora é o Izagi e o bicho chonou, gamou. Gamou no Yoshi, no protagonista. Não tem como, pô. Vai ser louco essa partida, véi. Cada capítulo que sai a mais, mais eu sinto o quanto essa partida será incrível num quesito geral, véi. O Nez comenta que é ótimo que o Kaiser esteja estudando ansiosamente os sósaros, mas assim os olhos do Kaiser vão cansar. Ele então dá pra ele um óculos oferecido ali pelo próprio Blue Lock pra evitar essas luzes das telas, e o Kaiser o coloca, ficando bonitão. Pô, tu pode falar o que quiser. O que quiser. Mas que o Kaiser é estiloso, ele é, bicho. Não tem como evitar isso, não. Tu pode até querer encontrar. Ah, não, ele é chato, não sei o que. Mas estiloso é. Estiloso é. O Kaiser agradece e diz que gosta disso no Nez. Continuamos, então, depois ali do Nez ficar felizinho, por ter recebido um elogio do Kaiser. E o Kaiser fala que esmagou todos que decidiu esmagar até agora. Ele diz que esmagou a vida de supernovas ingênuos, veteranos de classe, ex-superstars fracassados. Pra falar real, pode-se dizer que destruir a carreira de outros jogadores sempre foi a sua alegria. Tinha chegado a hora do Isag, porém, ele superou as suas expectativas. E, meio curioso ali, o Kaiser pergunta pro Nez o porquê ele acha que tudo isso aconteceu. O Nez respondeu de uma forma meio burra, babando o ovo ali do Kaiser, e falando que o Isag como atacante não o superou ainda. Rapidamente, o Kaiser pegou seu coquetel e jogou na cara do Nez, dizendo que já sabia disso. Mas o que ele estava realmente perguntando, era sobre o porquê o Isag iria tão longe pra desafiar um talento absoluto como ele. Pro Kaiser, o Isag é como um muro que atrapalha a sua felicidade. E ele mencionou aqui que o Yoichi era um mestre de jogo disfarçado de palhaço. Então foi aí que o Nez disse que isso não mudava o fato de que o Kaiser ainda estava à frente dele. Só que o Kaiser, mais uma vez, fez uma pergunta pro Nez. E aí, você acha que foi qual o motivo de eu ter vindo aqui pro Blue Lock? E nesse momento, ele disse que era pra jogar com o Noah e se mostrar superior a ele. Era essa a visão que o Nez tinha, tá ligado? Só que não. E o Kaiser, basicamente, explicou pra nós. O Kaiser ali, estando em meio às suas alucinações, apenas continuou dizendo que, na real, todo o motivo dele ter vindo pro Blue Lock foi pra ir embora do Bayern. Caramba, véi. O que ele realmente quer é uma oferta maior pra sair desse time. O Kaiser aqui explicou pra nós as suas motivações. Porque, por mais que ele fosse bom, o Bayern é um time voltado pro Noah. Ele sempre seria preso aí se enquanto ficasse nesse time. E, por isso, ele sabe bem que nunca seria o melhor atacante do mundo estando ali. O seu único propósito nessa liga é realmente ir embora. Ele quer ganhar um valor maior pra sair desse time. O palhaço, que no caso aqui é o Izag, só cresceu tanto por causa que o foco do Kaiser estava em outro lugar. Estava nessa coisa que ele tanto almejava. Só que a parada agora ficou pessoal. E com todas as palavras, sem gaguejar nenhum momentinho, o Kaiser disse que vai caçar o Izag. E fazendo isso, o seu nome vai reverberar em todo o mundo. Ele falou aqui que iria o devorar. Eu não vou dizer a forma que ele disse, porque... Isso aqui tá mais dezoito pra caralho. Mas, basicamente, o Kaiser quer realmente destruir o Izag. Nada do que nós já não sabíamos, mas foi bom esse contexto. Nós sabemos realmente qual é o propósito do Kaiser agora dentro de Blue Lock. E o Nez, ouvindo aquilo, pediu licença saindo ali da sala, enquanto mostravam a clara frustração no seu rosto por o Kaiser estar agindo daquele jeito. Em cima disso, ele lá fora, quando já tá fora da sala, xingou o Izag. Tá ligado? No fim do capítulo, ele nos deixou a mensagem ali. A aspiração de Kaiser explodiu completamente. E então, outro com as obsessões meio sombrias em cima do Izag surge. Essa luta interna do Bayern se intensificará. Continua no próximo, intitulado de 100%. Fica... Ei! 100% T, rapaz! Vem! E moral, pô, foi um bom capítulo. Na moral. E eu pretendo lá no outro canal, o Taiguchu, trazer previsões pra não só comentar um pouco sobre ele, como também já tentar ver o que vem por aí nesse 100%. Então, se você quiser, faz a questão de passar por lá, tá ligado? Você será muito bem-vindo se puder escrever, deixar o like, aquele praxe de sempre, tá ligado? Porque lá agora vai tá saindo bastante conteúdo. De qualquer forma, tamo junto. Na moral, que capítulo bom, véi. Tchau, tchau.